Olá, sejam bem-vindos ao Linha Repo. Hoje abordaremos um caso perturbador de nossa cidade, o caso Tonhão da Torre. Eu, Sérgio Cabelinho, mostrarei em primeira mão para você o caso Tonhão da Torre. Então fique conosco nos Notáveis Cobaias e confire essa história integrante. Foram muitos relatos e comentários acontecidos neste local. Pessoas abduzidas que nunca mais foram encontradas. Música 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 Música